Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar eu quero falar sobre o capítulo 5 né, que já vai começar mês que vem, já foi vazado meio que o mapa, eu já mostrei pra vocês mas agora eu quero falar mais uma novidade sobre o modo de corrida o Janzitz comentou que esta imagem foi adicionada para ser o ícone da lista de partidas do modo de corridas Rocket League Racing, né, Delmar que tá nos arquivos, esse é o nome, do Fortnite no capítulo 5 pode ou não ser de espaço reservado, mas confirma essa colaboração né, então realmente, pode ser que essa imagem foi colocada só pra placeholder, tá ligado ela pode ser trocada quando de fato o modo for lançado mas o que interessa é que isso confirma 100% que esse modo vai ter ligação com o Rocket League e como já tinha sido vazado, você que joga Rocket League vai poder trazer os seus carros da garagem do Rocket League pra esse modo de corrida do Fortnite e quem não joga Rocket League, aí eu não sei como é que vai funcionar né, se vão ter modelos especiais pra esse modo também né, exclusivas ali do Fortnite, como é que vai ser lembrando, né, que já foi vazado, vai ter garagem de customização dos carros dentro do menu do jogo vai ser um modo bem diferente, a game está trabalhando lembrando que essa provavelmente vai ser a principal novidade do próximo capítulo né, tirando o fato que o mapa vai mudar, né, vai ter mudança também da loot pool mecânicas novas, isso como acontece em todo capítulo mas esse modo de corrida é uma grande novidade, né, mesmo que a Pequinhos vem trabalhando há um certo tempo, muita gente está se perguntando sobre o modo em primeira pessoa se ele vai ser lançado também, eu acho que não, né, porque não foram vazadas muitas coisas do modo primeira pessoa nos últimos meses, somente esse modo de corrida então acho que essa vai ser a principal novidade do próximo capítulo aí e olha só, agora falando dessa temporada, lembrando pra vocês que daqui dois dias na quinta-feira vai sair uma nova atualização, né, mudando pro mapa do capítulo 7 da temporada 7, na verdade, do capítulo 1, né, o mapa aí que tem o bioma de neve só que uma coisa importante é que a game já confirmou que vai ter adição dos galpões gelados certo, mas muita gente está se perguntando sobre o pico polar e eu acho que esse local e também outros, por exemplo, Aldeia Alegre não vão estar aparecendo, porque olha só, essa imagem aqui tinha sido vazado né, algumas semanas atrás, eu até mostrei no canal que provavelmente esse é o mapa da temporada 7 que vai chegar na quinta-feira a gente pode ver no canto esquerdo inferior o bioma de neve mas é um bioma muito menor do que o que chegou de fato na temporada 7 como dá pra ver nessa comparação naquela época a neve chegava até Torres Tortas Bosque Gorduroso, estava debaixo ali da neve também, né, estava congelado ali no sul do mapa, tinha Aldeia Alegre também e já nessa outra versão aqui, né, de temporada 7, vou dizer assim, que vai chegar agora é um bioma de neve muito menor, certo, vai ter galpões gelados, acho que vão ter outras paradas ali também eu não sei se vai ter que pico polar, não sei se vai ter Aldeia Alegre, enfim, né, só pra deixar bem claro isso pra vocês não vai ser 100% igual como era o capítulo 1, mas, né, o bioma de neve sim vai estar voltando e mesmo assim, né, acho que vai dar pra galera poder aproveitar e tudo mais, vai ser bem legal e sobre a questão dos itens, vai mudar bastante coisa de novo já foi confirmado que vai estar voltando a pistola repulsora, a minigun e também o lançador quádruplo junto com o mapa do tesouro, aquela armadilha, né, que também jogava veneninho e tudo mais e o redeploy, certo, são itens que apareceram na temporada 8 lembrando, claro, né, que além do mapa ter relação com a temporada 7 tem relação com a temporada 8 também, né, por isso que os itens daquela época vão estar voltando também, né o avião ali junto com o canhão pirata e outra coisa importante é que eu acho, né, que alguns itens também vão ser colocados no cofre assim como aconteceu semana passada, a Epic Games mudando bastante a Loot Pool toda semana aí e olha só, mano, uma parada legal também sobre isso é que o Hypex perguntou no seu Twitter se a Epic Games deveria manter esse modo permanente, né, como se fosse um modo separado do mapa do capítulo 1 e eu dei uma olhada nas respostas e me surpreendeu bastante, mas realmente com argumentos muito bons que isso não deveria acontecer, apesar de todo mundo estar gostando praticamente, né essa temporada teve acho que uns 95% de aprovação da galera um recorde aí nos últimos anos do jogo, acredito eu mas que muita gente tá comentando que não deve ficar permanente porque aí sim não vai fazer o menor sentido, tá ligado? aí a galera vai enjoar e tudo mais, muita gente comentando também que aquele negócio, né, morra como herói ou viva o bastante pra se tornar um vilão né, essa é uma frase que se encaixa muito bem talvez com o mapa do capítulo 1 provavelmente, né, não digo que é 100% de certeza mas que se for muito tempo no jogo, o pessoal vai enjoar, né, vai acabar não gostando e perde toda essa magia, sabe então, mas o que muita gente falou que acho que isso era muito top não sei se a Epic Games vai trazer mas talvez com o sucesso que teve agora isso pode acontecer é pelo menos uma vez no ano a Epic voltar ao mapa antigo ali por um mês, né muita gente falando que o mês de aniversário do jogo, que é setembro, aniversário do Battle Royale a Epic Games poderia fazer isso não sei, né, se isso vai acontecer talvez não precisava ser só o mapa do capítulo 1 pode ser que no ano que vem a Epic Games poderia trazer de volta o mapa do capítulo 2, por exemplo será uma ideia interessante, tá ligado? eu não sei o quanto é trabalhoso fazer isso se realmente é viável ou não pra Epic Games, né porque será um tempo curtinho aí mas se desse pra eles fazerem com facilidade eu aprovaria essa ideia, será bem legal não só o mapa do capítulo 1, como outros mapas antigos voltarem, né quem sabe uma vez por ano aí comente o que você achou dessa ideia mas realmente eu tô com o pessoal, né eu acho que não faria tanto sentido deixar esse mapa do capítulo 1 permanente no modo separado e outra coisa, ia acabar sendo um pouco mais esquecido também ia perder toda a magia dele acho que desse jeito está bom, né apesar da temporada ainda estar muito, muito divertida e a galera não enjou nem um pouco, pelo menos por enquanto e olha só, mano outra coisa com relação a isso é que o Hypex postou que o Fortnite depois dessa temporada vai entrar num declínio novamente e daqui uns 3 anos eles vão colocar esse mapa pra dar o décimo pico do jogo, tá ligado? porque o que acontece? agora com a volta do mapa do capítulo 1 o jogo entrou num pico que não chegava muito tempo, né tem muita gente jogando então foi um sucesso realmente essa temporada raiz então, né, esse argumento dele é que depois disso o jogo vai decair aí a Epic Games depois vai trazer um mapa antigo de novo vai decair, vai trazer um mapa antigo e assim por diante então esse vai ser um mapa daqui 3 anos, né de acordo com ele aí nessa zoeira a gente pode ver muitos mapas misturados ali no canto esquerdo, inclusive é o mapa do Festa Royale se eu não estou enganado enfim, né apenas um memezinho isso aqui mas eu não duvido que a Epic Games poderá fazer isso, né só pra hype mesmo assim, como eu falei agora há pouco essa ideia eu não acho ruim acho que muita gente ia acabar gostando de qualquer maneira e pra finalizar só falando um aviso importante pra quem joga campeonato por grana a Epic Games colocou no Twitter, né que devido a um problema os demais campeonatos por grana da vitória modo solo serão cancelados e reagendados em uma data futura as novas datas atualizadas serão refletidas dentro do jogo em breve então tá aí esse aviso de data e tudo mais se você gosta de participar desse campeonato aí mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que nessa quinta-feira dia 16 vamos ver o mapa aí do capítulo 7 bioma de neve voltando não vai ser 100% igual, né como eu mostrei pra vocês tudo indica, né que a neve vai ser bem menor mas mesmo assim naquela época foi muito boa também temporada 7, 8 a galera gostou demais vamos tá podendo vivenciar isso de novo ainda nessa semana já daqui dois dias aí vai ser bem legal então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui